Salve salve rapaziada, você está vendo aí na sua tela o Mundial de Warzone né, que rolou aí neste sábado, eu não pude estar transmitindo o Mundial, eu tive problema de saúde, passei o dia inteiro no hospital, fui acordar às quatro da tarde, tive o tenis de infarto, mas esse nem é o tema desse vídeo, estamos aqui para falar um pouco sobre o Mundial de Warzone Mobile né, que já foi confirmado na última Codnext que a gente teve, e você, eu vou passar para frente aqui, só para a gente poder argumentar e deixar alguns pontos que muita gente tem desconfiado e tudo mais, ah que Warzone, olha isso, olha os caras lotaram, lotaram um estádio, um estádio, estamos falando de um estádio né, de views e aqui a gente vai falar porque o Warzone Mobile já é melhor que o Cod Mobile tá ligado, aqui estava no começo do evento, eu vou passar lá para frente, cara, foi uma estrutura, aqui você está vendo os highlights, olha esse spec, só não gostei desse 80, esse FOV de 80 né, mas ó, olha o Warzone que não tem movimentação, que é parado e que não sei o que, olha isso, olha isso, olha que coisa maravilhosa, olha como é rápido o competitivo né, e o Warzone Mobile a gente tem visto aí as salinhas que o Natsu tem feito, não está nada diferente né, é óbvio que a gente necessita de otimização, a gente necessita de muita coisa no Warzone Mobile, mas já foi confirmado que em 2024 teremos o Warzone Mobile World Series né, o valor ainda não foi falado né, nessa aqui valia muito, muito dinheiro, muito dinheiro e é sempre bom né, a gente está frisando que isso era tudo que a gente queria no Cod Mobile, tá ligado? Esse é o ponto que eu falei num vídeo que as pessoas iriam fazer algum sacrifício, algum esforço para trocar de celular, para ter um equipamento que fizesse com, olha isso mano, olha esse clutch de pistola para cima do castilho e aí morreu para o Bify lá, tá ligado? Eu não assisti o campeonato, eu não vi ainda tudo, eu estou analisando aqui alguns pontos, tá ligado? Mas cara, é incrível para você ver como que a Activision está aprendendo com os erros dela, olha essa estrutura, você imagina, isso aí foi lá em Londres né, você imagina isso aí ano que vem com o Warzone Mobile, não sei como vai ser a premiação, não faço a mínima ideia, espero eu que a premiação seja bem alta, tá ligado? Eu vou passando para frente aqui, espero que a premiação seja alta, na verdade eu nem falo tanto sobre, aqui é a Cod Next né, que a gente vai ter dia 5 de outubro, eu vou tentar trazer live para vocês se eu tiver apto, mas cara, a estrutura foi algo assim surreal que eles fizeram, como eu estava dizendo para vocês, a Activision realmente tem aprendido com seus erros, ela sabe que pecou muito em não ter trazido e não fomentado o competitivo de Warzone 1 e também não teve de Cod Mobile, por quê? Porque o Cod Mobile não teve campeonato de Battle Royale, simplesmente porque o jogo pertence a Tencent né, pertence a Tencent cara, de visualização, eu acho que isso aí já ultrapassou o Cod Mobile, o Warzone Mobile já ultrapassa o Cod Mobile em visualizações né, ele já ultrapassa já faz um tempo, já faz aí uns 4 meses que ele vem trazendo muito mais visualizações e mais público do que o Cod Mobile. Só para você parar para analisar como que, olha isso mano, olha a rapidez disso, tá ligado? E aí você tá vendo com o FOV 80 né, a gente não tá nem com 120 FOV, mas se você parar para analisar, é só você ir no canal do M2, no canal de qualquer criador de conteúdo aí, que você vai ver, nossa mano, esse clutch foi bonito, olha essa mira térmica, você analisar canal do M2, canal de todas as pessoas que têm criado conteúdo de Warzone 2, mano, olha isso aí na água, tipo, eu tô vendo agora e eu realmente tô impressionado, olha essa menina joga muito velho, olha isso, então a gente para para ver que o Warzone Mobile, ele tem tudo, tudo para ser o maior jogo de todos os tempos, só depende da empresa, só depende da empresa trazer esse jogo otimizado, tá ligado? Se esse jogo for acessível e segundo a entrevista que teve hoje na live que eu tava, eu tava lendo, eles falaram sobre o Warzone Mobile na live, na live do campeonato e eles disseram que o foco deles em 2024 vai ser 100% o Warzone Mobile, né? A Activision barra Microsoft não quer focar mais, eles não querem nem saber de Code Mobile, né? Tem muito criador de conteúdo que diz que, ah, que tem um contrato do Mundial de Code Mobile e tudo mais, cara, eles podem fazer aí o Mundial de Code Mobile, mas a gente sabe como é porco, né? O Mundial de Code Mobile não é legal, não traz visualização, não traz lucro para a empresa com patrocínios, não tem como nem trazer. Mano, esse clã de pistola foi massa. Não tem como nem trazer, até porque a empresa, ela quer que seu produto seja visto e porque eu patrocinaria algo que não tem visibilidade alguma, tá ligado? É uma coisa assim que não faz nem sentido. Tipo, cara, a estrutura foi algo assim que eu sempre sonhei com o Code Mobile, eu vou deixar passando essa play aqui, foi algo que eu sempre sonhei para o Code Mobile num torneio mundial de Battle Royale, né? Eu acho que muita gente teria se dedicado, eu acho que muita gente teria feito esforços e teria treinado mais e muitos times teriam, né? Se manteriam aí no cenário de Code Mobile, o que é uma pena, a gente não pode também ficar pensando no passado, a gente tem que simplesmente trabalhar para construir um futuro melhor e esse é o ponto, tá ligado? Eu queria até que você comentasse aí se você, o que você espera do Warzone Mobile, né? Eu realmente espero que o jogo é acessível e hoje na live eles disseram, eu estava dando uma olhada aqui bem rápido assim e pedi até para o Mikael clipar para mim, ele clipou essa parte, que ele que me falou isso e eles disseram que eles estão fazendo o possível e o impossível ao máximo para transformar o Warzone Mobile num jogo acessível ao máximo que eles puder de pessoas, tá ligado? É óbvio que você que tem um Moto G5, Moto G6, Moto G9, não adianta você, talvez eles consigam fazer com que esse jogo rode, mas você não vai conseguir jogar um competitivo, você vai precisar de um celular legal, tá ligado? E um ponto legal também foi que eles disseram sobre os emuladores, né? Pelo que eu estava vendo lá na entrevista, eles não tem foco em trazer o Warzone Mobile para o emulador e eu acho isso até plausível e legal, mas acredito também que muita gente vai conseguir jogar Warzone Mobile no emulador, mas o foco deles não é o emulador, tá ligado? Pode ser que venha, eu acredito que venha, eles não vão perder dinheiro, tem muita gente que só joga no emula e eles vão trazer para o emulador também, mas cara, a estrutura sensacional, a premiação inigualável, tá ligado? Foi mais de 2 milhões de dólares, então assim, é o futuro, velho, o futuro é esse, cara, lotaram o estádio de visualização, o pico de visualização mundial bateu 23 milhões de pessoas assistindo, tá ligado? Juntando todas as lives, todas as lives assim que tem, assim, que vários criadores de conteúdo, principalmente aqui do Brasil, pô, teve um criador de conteúdo aqui no Brasil que bateu 50 mil pessoas na live, o cara até estranhou, falou, mano, eu nunca peguei tanta gente assim numa live, 50 mil pessoas, quando você viu uma live de COD Mobile bater 10 mil pessoas? Eu não vi nem no mundial, e isso eu estou falando globalmente, e a gente está comparando o global, né, o sentido do mundo todo estar assistindo contra somente o Brasil, igual eu estou falando, o Hayashi bateu muita gente, o Airinho bateu muita gente, mas teve um menino lá que eu estava vendo, que eu estava vendo as clipadas na Twitch, o cara chorando porque bateu 50 e poucas mil pessoas na live e tudo mais, cara, o Arizona Mobile ele tem a chance de ser o divisor de águas do Mobile, tá ligado? E por isso que quando eu falo pra vocês que o Arizona Mobile ele não tem como comparar ele com o Bloodstrike nem com nenhum outro jogo, é por isso, entendeu? A gente está falando do mapa mais icônico de Battle Royale que já existiu na franquia Call of Duty, que é Verdansky, né, que é o mapa mais foda, é o mapa mais amado por todos, no começo as pessoas reclamavam e tudo mais, só que depois é aquele ponto, a gente reclama de algo porque a gente não teve o pior e já foram feitas várias votações aí e todo mundo continua achando que Verdansky é um mapa, é o melhor mapa que já existiu de Battle Royale em toda a história dos Battle Royales, tá ligado? É óbvio que eu discordo, eu não acho Verdansky o melhor mapa, eu acho o mapa do Cyber Hunter, eu acho o melhor mapa que já existiu, o mapa principal lá, mas isso aí é minha opinião e você pode e deve, se você discorda, você deve estar comentando aí, não, eu não concordo que Verdansky, que esse mapa é melhor que Verdansky, mas é mapa icônico que vai fazer com que as pessoas que jogam no PC queiram jogar o Warzone Mobile, isso eu já falei em alguns vídeos e vou falar agora e a gente tem a oportunidade de conversar diretamente com jogadores do console e de PC de forma abrangente, tá ligado? Pra você que cria conteúdo, a sua chance é agora, tá ligado? Ah, mas eu não tô criando o conteúdo de Warzone Mobile, não sei o que, cara, a sua chance é agora, agora é a hora de você, o cara deu as costas, pô, até impediu pra morrer, né? É, a sua chance de criar conteúdo, a sua chance de crescer é agora, tem muita pessoa boa que tem criado conteúdo aí, tem o Popostei, tem várias pessoas aí, tem o Natsu, o Natsu, mano, o que o Natsu tá fazendo no Warzone é incrível, o M2 também tá fazendo um trabalho muito da hora, várias pessoas estão fazendo um trabalho gigantesco e glamuroso, assim, que é surreal, e o Warzone Mobile também, é, pra gente que cria conteúdo, ele proporciona a oportunidade de união, né? Como assim, você vai falar, pô, mano, é, é, varia muito, porque assim, é, como o jogo tá no começo, ele nem lançou ainda, mas ele vai ser lançado e tudo mais, a gente tem a oportunidade de todos os criadores de conteúdo se unir, tá ligado? Em prol de fazer com que esse jogo seja foda aqui no Brasil, tá ligado? E pra isso a gente depende principalmente do público, né? Que é você. Então você que gosta daquela tretinha, que não sei o que, cara, tá na hora de você mudar esse pensamento e começar a pensar de forma positiva, porque esse jogo, ele tem a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Pô, eu tava, é, eu tava lendo aqui agora há pouco aqui a entrevista dos meninos que foram jogar lá, eu não sei se eles foram bem, porque eu também não assisti, como eu já disse, mas eles falando, tá ligado? Que, cara, tinha, tem nego ali que tinha uma graninha, tinha outros que faziam, os caras tinham a graninha e tal, só que essa aí, lá pra fora, mudou a vida dos caras, teve nego que foi chamado pra um time pra ganhar 25 mil dólares por mês pra jogar, olha que maravilha, olha essa oportunidade que o cara vai ter, você imagina você ganhar dinheiro pra jogar um jogo que você gosta, tá ligado? Que você gosta. O jogo é bom, tá ligado? O jogo é bom e aqui eu assumo o ponto. Erraram muito, com o nosso COD Mobile, erraram demais, demais, demais mesmo. Eles erraram demais com o nosso COD Mobile, porque se eles tivessem investido num campeonato de Battle Royale, olha esse spec, mano, você é louco? Eu que jogo Warzone de PC, eu sei o que eu tô falando, olha esse spec. Se eles tivessem trazido um campeonato mundial de Battle Royale, eu acho que a história do Call of Duty Mobile teria sido totalmente diferente, totalmente distinta, eu acho que a gente não estaria nesse ostracismo que a gente tem hoje. Mano, os caras não dão um ruxo errado, ó. Pegou, pegou selfie, ó. Mano, só... Eu fiquei muito feliz, eu fiquei triste de não poder assistir. Tô feliz de estar vivo, né, porque segundo o All Music eu tinha morrido e eu realmente fiquei sem respirar, meu coração parou de bater durante 38 segundos. mas vida que segue, tamo aí, agora é se cuidar, se cuidar, trabalhar, fazer dieta, vou ter que fazer dieta, dieta é horrível, né? Mas a grande realidade é essa, mano, erraram feio com o nosso COD Mobile e eu quero que você comente aí se você acredita que eles erraram. Você que jogou competitivo, jogou x-treino, só que agora não dá pra falar que isso aqui não é incrível. Se você passar mais pra frente aqui, ó, eu vou pegar a parte da estrutura. Cara, essa estrutura aqui, essa estrutura aqui, ó, olha isso, mano, olha essa, repara, esse cara aqui tava cabeça de lâmpada, né? Tá com a cabeça de lâmpada esse mano aí, ó. Olha essa estrutura, tá ligado? Tipo assim, tudo bem organizado, tudo bem montado, sabe? É coisa de louco, velho. Você não via ninguém reclamando que, ah, tá dando problema nisso, tá dando problema naquilo. É isso que a gente quer, é isso que a gente quer ver, tá ligado? A gente quer ver o jogo que a gente ama, o jogo que a gente joga sempre à frente, tá ligado? Sempre na crescente, mano. Isso aqui é incrível, isso aqui é incrível, fantástico, a galera doida na plateia e eu tenho certeza que muita gente, deixa eu colocar aqui, muita gente também gostou do que viu aqui, o jogo, a live, tipo, a live, nossa, mano, a live bonitinha aqui, cara, ó, não tem um erro, eu tirei o som porque tem a narração e tudo mais, só que todo, aqui você não vai pegar nenhum cara que é zoado, tipo assim, é tudo nego, cracudo do jogo, tá ligado? E é isso que a gente quer, mano, a gente quer um jogo que nos deu, olha isso, olha esse clutch, você tá louco, levou dois, tá louco, é isso que a gente quer. Eu fico triste de não ter conseguido trazer a live pra vocês, mas como eu disse, fico feliz, é, feliz de poder estar vivo, de poder compartilhar com vocês esse vídeo, de poder estar compartilhando a minha opinião e pra mim é, é algo simplesmente fantástico, mano, eu acho que eu nunca vi algo tão surreal, igual eu tô vendo agora, assim, de um jogo que eu gosto, mano, olha essa movimentação que esse cara fez. E no Airzone Mobile a gente já tem os cracudos aí, tá ligado? A gente já tem times confirmados, né, vários times confirmados, a INTZ já confirmou presença, a C13, é, vários times aí, a galera vai investir pesado no Airzone Mobile, a gente também espera que os times, é, que chegarão agora no Airzone Mobile não cometam os mesmos erros de, que cometeram no COD Mobile, tipo de dar calote nos integrantes, de prometer o que não pode cumprir pra, pra galera do time, tá ligado? É sempre bom lembrar disso também, até porque a gente não pode só culpar a empresa, culpar a Tencent barra Activision, é, de um erro que foi cometido por muita gente, não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares, lugares, é, a empresa, a empresa trabalhou, só que o público e as pessoas, elas acabaram fodendo, né, com o jogo aí, com as pessoas que jogam. Eu conheço muita gente que parou de jogar, deixa eu deixar nessa tela aqui, eu conheço muita gente que parou de jogar competitivo, por quê? Porque tomou calote de time, eu nunca vi isso, né, é só no Brasil assim que a gente vê esse tipo de porcaria, porque as pessoas, os caras montam time, prometem mundos e fundos e acabam ainda tirando dinheiro das pessoas, então, é, se você parar pra analisar num ponto real, a gente também ajudou a matar o competitivo do, do COD Mobile, a gente não, eu não posso me incluir nessa, porque a gente, a BDN, ela sempre, ela sempre manteve seus compromissos, eu sou um dos donos da BDN junto com o Atos, a gente sempre pagou todo mundo certinho, quem foi integrante da BDN sabe disso, quem a gente combinou que ia ganhar tanto, a gente pagou e tudo mais, só que nem todos os times trabalharam dessa forma, e isso acabou acarretando a fazer com que o jogo ficasse da forma que ele está hoje, né, e aí a gente entrou no ostracismo, a gente entrou numa melancolia, né, tipo de falta de campeonatos, entramos numa onda de hack também absurda e surreal, surreal também, que a empresa, ela meio que falou assim, pô, eu tô vendendo roleta, eu tô fazendo ali meu dinheiro, eu não tô nem aí, se com hack as pessoas estão comprando, beleza, eu não vou mudar, e quando eu falava pra vocês assim, gente, vamos, é, dar uma segurada nas roletas, vamos começar a protestar contra a empresa, muita gente deu risada da minha cara, e acabou que deu no que deu, entramos num ostracismo gigantesco, é, não tem mais como voltar, eu, infelizmente, eu não tô falando o que eu acredito, eu tô falando uma coisa que é clareza, a Activision abriu mão do COD Mobile, ela abriu mão pra poder trazer o Warzone Mobile da forma que tá hoje, nossa, mano, nossa senhora, você tá louco, olha essa jogada, mano, jogou a Granada, esperou do outro lado, é muito, é muito foda, então a empresa abriu mão, então não existe mais volta, eu não acredito que a Tencent, é, vá trazer aí um competitivo de, de Call of Duty Mobile, de Battle Royale, é, tão cedo, eu acredito que nunca, né, se trazer vai ser porco, certeza absoluta que vai ser um, um, um jeito porco, porque a Tencent, ela caga e anda, né, de certa forma pro competitivo do, do Battle Royale, do COD Mobile, ela vende muita roleta, então ela nem precisa se preocupar com isso, só que a Activision está aprendendo com seus erros, né, ela está dividindo o que ela lucra, que é uma pequena fração mínima, 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 e olha que o COD Mobile lucra muito mais, muito mais do que, é, no geral, né, lucra muito mais do que os, os CODs de PC e console, só que, a Activision fica com, pequena, uma pequena, da pequena parcela disso tudo, e o que acontece, ela ficando com essa pequena parcela, ela não pode focar, até porque se você parar pra, pra ver, e eu já trouxe outros vazamentos, já trouxe até notícia oficial disso, ela já afirmou que o jogo é da Tencent, ela é só uma subsidiária, que empresta o nome pro jogo, e empresta os nomes personagens, e isso vai acabar agora no final do ano, acabou o contrato, já tá explícito que não vai ser renovado esse contrato, e é natural também, até porque a empresa quer focar num jogo que seja só dela, mas, a gente vai fazer o que? O que eu tô passando pra vocês é a minha visão, a minha opinião, e eu tô falando como gamer, como uma pessoa que ama, eu amo o COD Mobile também, o COD Mobile me deu, até eu chegar, me deu mais de 15 mil inscritos, se for parar pra ver, 15 não, mas aí eu acho que uns 9 a 10 mil inscritos sim, depois disso eu comecei a trazer outro tipo de conteúdo, comecei a trazer outras coisas, e isso acarretou que meu canal deu uma crescida, e o Warzone Mobile tá provando isso aí, tipo, eu bati 20 mil inscritos, e eu sou muito grato por isso, não tem nenhuma semana, nenhum dia de se parar pra ver direito, já estou quase com 21 mil, porque eu já bati 2.158 inscritos, 20.158 inscritos, eu nunca ganhei tanto público assim, por quê? Porque eu tenho feito um trabalho bem feito, eu acredito nisso, só que, além do trabalho bem feito, exige a dedicação, a disciplina, e é isso que eu quero passar pra galera que cria conteúdo, tá ligado? Ah, mas esse vídeo não deu bom, eu vou parar. Mano, não é assim, o primeiro vídeo que eu fiz de Warzone Mobile, tem vídeo que eu faço que não dá bom, tem vídeo que eu trago de Warzone 2, também não dá bom, tá ligado? O público, ele é seletivo, ele quer assistir uma coisa ou outra, só que, de grão em grão, a galinha enche o papo, e é aí que a gente entra no ponto que se você parar pra analisar, você, ah, eu postei um vídeo de Warzone 2, tive 300 views, são 300 pessoas que gostam daquele tipo de conteúdo, ah, e eu trouxe outro, o outro deu 350, são mais 50 pessoas que gostam, e assim você vai indo, assim se constrói o seu público, assim você constrói, e o Warzone Mobile está possibilitando essa criação de público, coisa que o COD Mobile não tem. Hoje, fala pra mim, que tipo de conteúdo dá pra trazer no COD Mobile? Classe de arma, classe de arma a gente tem, item de roleta, loot box, partida de Battle Royale, às vezes eu, você pode narrar igual eu fazia, ou você pode só trazer uma partida, trazer um highlight ou outro, mas a grande questão é, você não tá vendo ninguém jogando de 12 aí, por quê? Porque aqui as 12 são justas, você não vai matar o cara com um tiro, pode ter, deve ter tido algum outro que pegou uma 12 aí e saiu igual doido, matou alguém, mas não é igual, aqui no Warzone Mobile e no Warzone PC, você não vai fazer squad wipe com a sua 12, com a sua HS, entendeu? E de certa forma, eu sei que tem muita gente que ama as HS, que ama as 12, só que isso de certa forma acabou com o jogo também, porque você pensa, um cara que começou a jogar, ele quer engrenar no jogo, ele quer fazer pra, porra, ele sai pra ruxar num cara, um tiro, o cara morre, e depois de ter acertado 50 tiros no cara, você tá entendendo? É isso que acontece, mano, é isso, a gente não pode cair na demagogia de criar um meta absoluto que dure, mano, as 12 estão no meta absoluto do COD Mobile desde 2021, estamos quase no final de 2023 e ainda não acabou esse meta absoluto, entendeu? O jogo não varia, o jogo não traz possibilidades de você fazer algo novo, esse, e aí eu volto a afirmar, erraram com o COD Mobile, mas você pode tá comentando aqui embaixo se você concorda ou não concorda, até porque aqui é uma democracia, eu vou, eu vou entender sua opinião, e é normal as pessoas pensarem diferente de mim, de você e tudo mais, cada ser humano tem uma forma de pensar, só que eu tô falando num contexto geral, tá ligado? Geral, porque você fala assim, ah, mas eu pá 12, quem sei quem, só que o público, tanto daqui quanto lá de fora, o público em si, é a maioria casual, o cara não quer sair dando doseada assim, ele não quer sair morrendo da forma que a gente morre hoje no Battle Royale do COD Mobile, tá ligado? Essas habilidades do COD Mobile arrebentaram com o jogo e transformou geral independente, tá ligado? Nossa, que granada linda, essa aí parecia eu jogando granada, hein, no COD Mobile. Transformaram as pessoas em dependentes, todo mundo, hoje se eu for jogar COD Mobile, eu sou dependente da habilidade, por quê? Porque acostuma, seu cérebro já continua pensando dessa forma, não tem mais como voltar pra trás. Por isso que é necessário que venha novos jogos. Eu também não acredito que o Bloodstrike vá fazer isso aqui que o Warzone fez, nunca na vida. Posso estar errado, quero estar errado, mas eu não acredito. A NetEasy não coloca na minha cabeça que, não, eu tenho a possibilidade de fazer e eu vou fazer. Não, não tem como. Mas, é sobre isso, eu achei isso aí fantástico, eu vou até pôr um som agora pra vocês verem aqui. Olha que coisa maravilhosa. Olha isso. Você tá vendo aí? É só trocação sincera e franca, não tem como correr, você não vê ninguém usando torretinha, você não vê ninguém usando drone, você não vê ninguém usando nada, é só bala. Não tem como ver, é bala, granada, fumar, é uma guerra, um simulador de guerra, é imersivo, é prazeroso de você jogar. Aquele cara que sempre sonhou em ser policial, ser soldado, é a possibilidade que ele tem de ter uma simulação disso, tá ligado? É isso que o Warzone possibilita pra gente. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, quero que você comenta, interaja comigo aqui, o que você acha, o que você espera do Warzone Mobile e aonde você acredita que a empresa começou a errar. Nossa, que spray doloroso. Aonde você acredita que a Tencent barra Activision começou a errar no COD Mobile. Comenta aí, vamos interagir, vamos fazer com que a comunidade nossa cresça, tá ligado? Pra que a gente também possa promover campeonatos, pra que a gente possa fomentar o cenário. E no dia do lançamento, já tô avisando agora, quando lançar o Warzone Mobile, uma semana depois eu vou estar fazendo um campeonato aí, conseguir um patrocínio legal da Infinity World, que é uma das desenvolvedoras do jogo. Então, eu já quero que você se inscreva aqui, pra você não perder nada, você vai poder participar, o campeonato vai ser valendo 20 mil reais, tá ligado? Já tá aí, já tá falado. Eu consegui um patrocínio legal, eu também vou entrar com uma grana minha pra poder colocar a galera aí, prêmio pra MVP, vou fazer o mesmo esquema que fizeram nesse campeonato aí da sala solo, tá ligado? Pra quem ganhar a sala solo vai levar 2 mil reais pra casa no bolso, ganhou na hora, pagamos na hora e é sobre isso, rapaziada. Mais uma vez, eu vou pedir o teu like, a tua inscrição aqui, tá ligado? Pra você não perder nada. Eu acho que hoje, é... Eu tô fazendo um bom trabalho no Warzone Mobile, mas eu conto com o seu apoio, eu conto com você pra... Pra gente crescer junto e fazer com que o jogo seja fantástico aqui no Brasil, beleza? E é isso, vou ficando por aqui, fui! Asalo me, Free Fire Ei mãe, deixa eu jogar Free Fire A minha mãe não deixa eu jogar Free Fire não Mas pode jogar pra vocês pegarem a sua visão É isso... Eu tô fazendo um bom trabalho no santo